Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos começar hoje uma live super especial. Nós temos um convidado que daqui a pouco vou apresentar melhor quem é esse convidado. E o tema de hoje é para você que quer conseguir resultados acima da média. Para você que realmente gosta daquilo que é excelência, do extraordinário. E é sobre isso que nós vamos falar. Quais são as atitudes das pessoas de alta performance? E aí já coloca aqui quem estiver chegando, a gente vai acompanhar. Eu também vou olhar de vez em quando aqui no celular para acompanhar o comentário de vocês. Aproveitando, já comenta de onde vocês estão nos assistindo. O nosso convidado de hoje está nos Estados Unidos. A casa dele é nos Estados Unidos. É chique demais esse nosso convidado. E aí eu quero ver você. Tem uma turminha que me acompanha também. Dos Estados Unidos, do Japão. Quero ver de onde você está nos assistindo. E também já aproveita para colocar o número 10. Se estiver tudo funcionando bem. Áudio, vídeo, se estiver tudo ok. Coloca o 10 aqui. Que a gente já vai acompanhar para continuar o conteúdo. Enquanto isso, enquanto vocês vão colocando os comentários. As pessoas vão chegando. Eu vou começar agora a apresentação dessa pessoa. Que para mim é uma honra. Tê-la aqui para fazer uma live. Compartilhar tanto conteúdo relevante com você. Que faz parte da minha audiência. O Raul Candeloro, ele é uma pessoa que ele não sabia. Mas eu já tenho uma admiração a ele há muito tempo. Por quê? Eu participava todos os anos com a minha equipe de vendas. Eu participava do Expo Venda Mais. Lá em Curitiba, né? E aí a gente ia, assistia. Vinha ele lá na frente. Falando tantos temas enriquecedores. E aí eu ainda comprei um bloco de DVDs. Um kit de DVD, livro. E fiquei o ano inteiro treinando a minha equipe só com esse kit. Esse material do Raul. Ou seja, ele aparecia na telinha do nosso computador todos os dias praticamente. A equipe conhece ele a fundo já. E aí é interessante porque eu falo muito nas minhas palestras sobre alta performance. sobre produtividade, eu falo que uma das coisas que me ajudou a ter muito mais resultado, muito mais produtividade na minha vida, foi justamente o treinamento. Treinava simulado de vendas, teatro de vendas o tempo todo. E essa consistência no treinamento, em aprender todos os dias coisas novas, facilitou muito o meu crescimento, o meu aprendizado. E nada mais do que o Raul Candeloro para me treinar, para me ensinar tudo isso. Então eu já coloquei ele aqui na tela para aparecer, para vocês conhecerem essa pessoa que é um ídolo já, super famoso, celebridade, que nos dá a honra de estar presente aqui. E olha, para quem não conhece, eu vou apresentar só algumas coisas bem rápidas, bem resumidas de quem é o Raul. Ele é escritor, autor de 15 livros. 15 livros, né Raul? 15. Nossa, eu escrevi um, já estava me achando, imagina, falta só 14 para te alcançar, viu? E além disso, é considerado um dos maiores especialistas em vendas e gestão, também liderança, alta performance. E ele que, você que criou a Venda Mais, a revista Venda Mais, não é isso? Exatamente. Exatamente, criei em 94. 94. Eu assino essa revista há muito tempo também, assisto com a minha equipe, leio com a minha equipe e tem feito muita diferença em nossas vidas. Então eu quero agradecer o seu tempo, agradecer por você ter aceito esse convite para compartilhar tanto conteúdo e seja bem-vindo à nossa página. Obrigado, obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Para mim também é uma boa falar com você, já estava acompanhando o seu trabalho, já fazia um tempo. A gente estava até conversando que a gente tem alguns amigos em comum, então que a gente estava participando de eventos e aí eu estava procurando uma mulher que falasse sobre produtividade de uma maneira séria, profissional, mas com energia, com entusiasmo e aí me indicaram o teu nome. E foi fantástico porque conectou imediatamente, então é muito legal estar aqui com você. Eu estou acompanhando os comentários aí do pessoal aqui no Facebook, então boa noite aí para todo mundo. Está tudo certo aí nos comentários que eu não consegui abrir aqui ainda, estou abrindo agora. E aí está o pessoal falando da onde é, tem de Goiânia, tem de Ananindeu no Pará, o pessoal dando boa noite para mim. O Raimundo falou, manda um alô para nós de Pacaju, Ceará, olha só, tive uma empresa no Ceará, mas era em Fortaleza, tive uma empresa em Fortaleza e uma em Teresina. Ana, amo o Nordeste, amo viajar para aí. Um abraço Raimundo, aqui o Enê, o Enê falou, oi Raul, eu não sei se eu falei o nome dele certo. A Hélida colocou, boa noite, Niterói, olha só, boa noite para a gente do Brasil aí, está bem dia ainda, né, muito claro, olha só, que horas são aí Raul? Aqui são três horas mais cedo, então são quatro da tarde ainda. Quatro da tarde, olha só, a gente está na frente, super competitiva, né. Estamos na frente de você. Estamos no Ce, né, porque tem pessoas que podem estar com horário diferente aqui também. Barreiras, um alô para Bahia também, Francisco, olha, muita gente chegando. A Hélida, alô para Goiânia, minha terrinha também. Santa Catarina, amo vocês, o Gerson comentou, olha, muita gente entrando. Muito obrigada a todos pelo carinho da audiência, por estar presente, pelos comentários. E se preparem aí para anotar as dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou complemento com relação a esse assunto tão importante. Temos sério que nós vamos falar hoje, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Se a gente não conseguir ler todos os comentários, depois eu faço questão de ler um a um e responder todos, mesmo que não seja ao vivo, mas eu faço questão de responder. E vamos começar a falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, né, Raul? A alta performance. Por que é importante a gente ter alta performance? O que isso diferencia na entrega dos resultados? E o que exatamente é isso, para quem ainda não conhece? Sabe que eu acho que o termo entrou na moda, agora eu estou até preocupado, porque o pessoal começa a usar qualquer coisa que acontece em alta performance. Então, daqui a pouco você tem alta performance para fazer bolo, sabe, alta performance para qualquer coisa que você quiser, tá pronto. E eu tenho um pouco de preocupação com isso. A definição que eu uso é você atingir de maneira consistente e sustentável metas desafiadoras que você mesmo colocar na tua vida. Então, se você abrir isso, primeiro é, lá no começo, é você atingir de forma consistente e sustentável. Então, eu não quero picos de performance, porque tem muita gente que consegue até ter resultados muito bons, mas depois cai muito, certo? Então, entra a vida, a vida começa a ser uma gangorra, de que a pessoa está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Eu chamo a brincadeira do tô rico ou tô pobre. Tô rico ou tô pobre, tô rico ou tô pobre, tô rico ou tô pobre, tô rico. Não pode isso. O nosso público é muito de vendas, acho que o teu público é mais abrangente do que o nosso. Na Venda Mais, a gente fala muito sobre isso, de você ser consistente. Eu quero que você tenha um sistema de vida que permita que você seja consistente e que tenha uma vida até mais tranquila, mais calma, porque senão começa a criar ansiedade, começa a criar estresse, porque a pessoa tem esses picos e aí diminui, e aí isso sempre vai causar ansiedade e estresse. Da mesma forma, eu coloco objetivos desafiadores, porque se você não se desafiar, o que geralmente começa a atender é que você fica numa zona de acomodação onde você não cresce. Então, a questão da meta não é só você aspirar, por exemplo, a ganhar mais dinheiro, ou a comprar um carro melhor, a ter uma casa melhor. Não é só a questão de bens materiais. É sim você se desenvolver como pessoa e como profissional para conseguir realmente exercitar o todo o potencial que você tem. O que eu sinto é que muita gente não usa o todo o potencial, certo? É quase como se estivesse vivendo com o freio de mão puxado. E a última parte dessa formulazinha minha, da definição, é que você mesmo coloque para você. Porque uma das coisas que eu sinto é que às vezes as pessoas estão vivendo uma vida que não é de verdade que elas queriam. Elas estão vivendo uma vida porque elas acham que deveriam estar fazendo isso, porque as outras pessoas é que falaram, porque se não, o que os outros vão pensar, ou porque os outros me deram uma ordem, então eu tenho que fazer. Mas não é de verdade a sua vida. É uma vida que passa a ser reativa em relação às expectativas dos outros. E sempre quando você vai encontrar pessoas de alta performance de verdade, ela está muito bem resolvida, essa pessoa. O caminho não foi fácil. Nunca é fácil. Mas ela está muito bem resolvida o que ela é e o que ela quer, certo? Como definição do objetivo. Fantástico. É interessante, você começou a falar, até quero convidar as pessoas aqui para colocar as profissões. Conta aí para a gente o que vocês fazem para a gente ter um panorama de quem está nos assistindo e poder também personalizar alguns exemplos, alguns insights aqui. E é interessante, quando você começou a falar sobre meta, eu lembrei, assisti recentemente uma palestra pessoalmente com o Michael Phelps. E aí ele estava comentando o que fazia com que ele ganhasse tantos campeonatos, o que fazia com que ele fosse um campeão mesmo. E ele falou assim, olha, eu sempre estabeleci metas para mim. Não é a meta que o meu coach, não é a meta do que o meu líder me passa, não. São as minhas metas individuais. E traçar as minhas metas individuais, eu sabia claramente aonde eu queria chegar e isso fez uma diferença enorme nos meus resultados. E aí tem pessoas que têm meta, só que aí uma coisa que eu sempre comento, às vezes a pessoa fica desmotivada, Tati, eu até tenho uma meta, eu até sei aonde eu quero chegar, mas tem dia que parece que eu não tenho energia, parece que está tão distante dessa meta, tão longe. Então uma das coisas que eu sempre recomendo, primeiro, dividir uma meta grande em partes menores, porque às vezes é uma meta do ano e você está querendo atingir em um dia, é impossível mesmo, é frustrante no final do dia. Então tem que dividir em partes menores para a gente conseguir mensurar dia a dia, semana a semana, esses resultados. E o principal, viver o jogo, aproveitar a vida que você fechou super bem no seu comentário sobre a gente ser feliz com as nossas escolhas, não fazer pelos outros, fazer por nós mesmos. Então tem pessoas que ficam com a meta na cabeça e isso gera uma pressão e um estado de ansiedade tão grande que as pessoas simplesmente não conseguem viver o hoje. E é o hoje, é eu conseguir oferecer o meu melhor todos os dias que vai fazer com que eu consiga no final das contas ter um resultado superior. Conseguir atingir as metas é consequência. É tipo, na minha ideia eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar, mas eu tenho que fazer o meu melhor hoje e só ir mensurando no final das contas. Porque se eu fizer o aqui e agora, pensando no amanhã, pensando só no objetivo, às vezes eu não vivo nem o hoje, nem o aqui e agora e nem o futuro, nem o meu objetivo. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é exatamente isso. Uma outra coisa que eu recomendo muito é, primeiro, toda meta deveria ter uma data. E a data coloca mais ou menos pressão na tua meta. Então, se eu falo, por exemplo, que eu quero perder peso, eu já começo dizendo, por exemplo, erros que as pessoas cometem ao fazer metas. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero perder peso, mas ela não diz quanto. E, por exemplo, ela não estabelece quanto. Eu já diria, então eu quero pesar tanto. Quando que você quer fazer isso? Ok? Então, você começa a ser mais objetivo específico. Ah, eu quero economizar dinheiro. Ótimo. Quanto você quer economizar e quando que você vai ter esse dinheiro? E veja que isso não faz com que magicamente aconteça. Mas começa a fazer com que teu cérebro claramente comece a dizer, opa, espera aí, eu preciso fazer alguma coisa, porque automaticamente isso não vai acontecer. Certo? Então, eu começo a já, a meio que começar a estabelecer mini objetivos, como você estava falando. Então, se eu falei que eu quero economizar dinheiro, vamos dizer, ah, eu quero ter, sei lá, 100 mil reais aplicados até o final do mês. Isso é uma coisa. 100 mil até o final do ano que vem. Isso é outra coisa, completamente diferente. Então, eu vejo que as pessoas, quando definem suas metas, se elas puderem definir corretamente a meta, a meta já fica mais poderosa. Muita gente já começa o processo errado e a própria pessoa, coitada, ela está indo para baixa performance, até bem intencionada, coitada, mas é que ela define de forma errada a própria meta. E aí, a segunda coisa que eu gostaria de reforçar, porque eu acho que é muito importante, tem um conceito de um americano que chama Simon Sinek, ele escreveu um livro que se chama Como os líderes inspiram para a ação. E ele fala muito do reason why, certo? O grande porquê, assim, por que que eu quero isso? Geralmente, quando a gente se desmotiva para atingir uma meta, é porque o nosso reason why, o nosso porquê não está muito claro, não está muito forte. Se eu tenho de verdade um grande anseio, uma grande aspiração de alguma coisa, é muito raro a minha motivação como um todo diminuir. Pode ser que um dia eu esteja mais cansado ou desmotivado, isso é natural, acontece ter isso, mas essa aspiração natural que faz com que isso seja um gatilho que dispara metas e objetivos, isso é muito forte. Então, um dos meus trabalhos hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião de coaching, de mentoria de manhã. E aí, essa pessoa estava me dizendo, ah, Raul, eu estava pensando em fazer isso por isso e por isso, certo? E eu disse, por que de verdade você quer fazer isso? E aí, começa a pessoa a se enrolar na explicação do porquê que ela quer fazer. Você diz, para, 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 para tudo. Eu tenho, por exemplo, dois casos que eu gosto muito de contar. Um era de, são dois coaches meus, dois clientes do coaching, um era um empresário que não conseguia terminar o inglês. E aí, ele não ia, ele entrava no inglês, se é do inglês, acho que é um problema comum. A pessoa se matricula. E aí, acho que as pessoas fazem isso com curso, com música, com academia, sabe? Tipo assim, começa o negócio, mas não termina. E aí, eu estava perguntando para ele, por que você quer fazer inglês? Ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Ah, não, eu quero ter um cargo melhor na empresa. Por que você quer ter um cargo melhor na empresa? Eu não sei. Sabe? Tipo, então, você vai perguntando, você vai no quinto, no sexto porquê, a pessoa trava, ela não tem de verdade um porquê. Aí, eu falei, então, o teu problema não é o inglês. O problema é que, de verdade, não existe um motivo real para você ir para o inglês. Você acha que é bonito ir para o inglês, que você precisa ter um diploma, de verdade mesmo. Se você realmente quisesse ganhar mais dinheiro através do inglês, quisesse subir, você já estaria lá. Certo? Só que isso, claramente, não é suficiente. Então, não vai funcionar. Então, eu me lembro que eu falei, a tua lição de casa é, e a gente não vai nem marcar a próxima call, certo? Você só vai me procurar quando você me responder essa pergunta. Por que, de verdade, o inglês? E aí, foi muito legal, e quem é coach entende isso, é, sei lá, acho que era uns 4 ou 5 dias depois, ele me manda um e-mail de madrugada, dizendo, Raul, preciso falar com você. Geralmente, isso é porque a pessoa teve um insight e está sendo, tipo, eu preciso, né, eu preciso falar. E aí, a gente fez a ligação e ele me disse, Raul, eu saquei, eu quero morar fora. De verdade, eu quero morar fora, eu quero levar minha esposa, eu quero levar meus dois filhos, eu quero dar uma experiência para eles. Isso seria fantástico. E no momento que eu entendi isso, eu fiquei arrepiado, Raul, e eu não consigo dormir. E aí, eu acordei, sabe, do tipo, e eu falei, ah, agora quando se tiver sentado naquela sala de inglês, pensando, meu Deus, aqui é chato, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar em casa, eu podia estar no... Não, 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 eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui, porque de verdade eu tenho um sonho. Então, eu faço uma troca, porque isso é uma outra coisa que acho que as pessoas não entendem, o reason why, é você entende exatamente a troca que você tem que fazer. E talvez eu não esteja fazendo agora aquilo que fosse a coisa mais gostosa do mundo de fazer. Talvez não seja a coisa mais prazerosa, mas eu sei que é importante, porque lá na frente, amanhã vai ser importante para mim. Então, agora eu vou fazer isso aqui, me preparando para amanhã. A maior parte das pessoas não quer fazer essa troca. Eles querem que a vida seja muito gostosa agora e lá, quando eu chegar lá na frente, eu dou um jeito, mas não é assim, certo? Não é assim. São prazeres imediatos, né? Exato, exato. É muito imediatista e é muito conforto, é muito a busca do prazer sem um retorno de verdade. E veja, não é que precisa ser difícil, complicado, não é que você precisa sofrer, é que nem ir para a academia. Se você vai para a academia sem um motivo claro, ir para a academia é muito ruim, é muito chato. O tempo não passa, aquela esteira não vai para lugar nenhum, o peso é pesado, você sua, não sei o que, sabe? Tipo, não é legal. Agora, se você está com um objetivo muito claro, de que aquilo te reenergiza, aquilo é bom, é saúde, não sei o que, é a mesma coisa. Veja que é exatamente a mesma coisa. Não mudou a academia, não mudou o exercício, não mudou nada. Mudou a tua atitude e tua postura mental em relação àquilo. E aí você começa a se dedicar mais e você encara aquele momento de uma forma diferente. Então, veja que não é só a definição da meta, mas é ter um porquê muito forte por trás. E isso é tão incrível, porque eu comecei a pensar em mim mesmo, com a academia. Eu vejo que tem pessoas que são super consistentes, assíduos na academia, fazem direitinho. E o objetivo, o valor para essa pessoa é ter um corpão, é ser fitness e tal. Quando eu penso em corpão, isso não me estimula, não quero ir para a academia. Mas quando eu penso, no meu caso, em energia, eu vou ter mais energia, vou ter mais vigor físico, vou ter mais disposição no meu dia a dia, mais saúde, isso já é uma das coisas que me motiva, que me faz querer estar na academia. Ontem mesmo, eu cheguei, não consegui ir na academia. E aí eu tenho um plano B. Eu comprei um DVD de Zumba, que ensina a dança, e aí dá para assistir em casa. Às vezes eu levo na viagem, coloco no computador e fico dançando Zumba no quarto do hotel. E aí cheguei tarde da noite e falei, olha gente, não tem horário. Porque disciplina é você fazer as coisas todos os dias, independente do horário, independente da circunstância. Tati, não consegui ir hoje para a academia. Não tem problema, cria um plano B, faça em casa, mas faça todos os dias. E essa consistência só foi impossível porque eu tive clareza. Eu quero ter mais energia, mais exposição. Porque se fosse pelo corpo, já era. Não ia fazer. Pois é, e você vê que é o motivo teu, de novo. O teu reason why é teu. Não é por causa dos outros, não é porque os outros acham, não é pela opinião, não. E isso é muito importante, porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado por gente dando opinião. Falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o quê. E aí chega uma hora que você diz, bom, eu não sei mais, certo? É coisa demais, não tem hora suficiente no dia, aí a pessoa meio que desconecta. E deixa eu falar um pouquinho, você falou uma coisa bem interessante, porque uma das atitudes da alta performance tem justamente o plano B certo. Então, eu gosto de dar o exemplo do plano A e do plano B. Então, perfeito que você falou sobre isso. Já vou aproveitar para engatar o assunto. Imagine que eu tenho duas pessoas, então eu tenho essa pessoa aqui e eu tenho essa pessoa aqui. E aí, as duas têm metas desafiadoras e as duas têm a mesma chance de atingir. Então, as duas têm a mesma condição, só que elas têm uma atitude perante os desafios diferentes, certo? A gente chama isso de mindset. Então, vamos dizer que uma pessoa tem uma mindset de baixa performance e aí, então, ela geralmente tende a não alcançar grandes metas e a outra já tem uma atitude de alta performance e tende a atingir. Qual é uma das grandes diferenças dessas duas pessoas? É uma maneira, é uma atitude mental de como lidar com a dificuldade. Então, uma pessoa que tem uma atitude de baixa performance, quando ela encontra dificuldades de atingir uma meta desafiadora, ela tem a tendência de dizer, ah, então vou baixar a meta. Ok? Então, vamos dizer, por exemplo, no nosso caso, o exemplo que a gente gosta de dar, mas é a questão de vendas, por exemplo. Então, a pessoa falou que ia vender 100 e está vendendo 90. O que que acontece? Veja, eu começo a ver, puxa, a vida está difícil eu atingir a minha meta e a pessoa, então, começa a brigar com a meta. E ela começa, o cérebro dela dizer, a meta está errada, a meta é muito alta, o mercado está difícil, ou não sei o que está complicado, a política, não sei o que, tem sempre um monte de desculpas e ela diz, então vou baixar um pouquinho a minha meta e ela fica tranquila com isso. Veja que, no fundo, o que ela está dizendo é que ela não quer mudar o que ela está fazendo. Ela não quer mudar. Alça voltagem. É, certo? Ela trabalha o cérebro dela para baixar a meta. A pessoa de alta performance, quando encontra dificuldades de atingir a meta, ela não questiona a meta. Ela questiona o que está sendo feito e ela diz, opa, espera aí, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou chegar onde eu quero, então eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Mas a meta continua. Certo? Porque aí, veja, essa pessoa aqui que estava aqui e que aceita baixar a meta, da próxima vez que ela atingir uma dificuldade, vai fazer o quê? Vai baixar de novo. Essa pessoa não, ela precisa se reinventar, precisa fazer coisas novas, precisa parar para analisar de verdade e dizer, espera aí, o que eu estou fazendo não está funcionando, como que eu posso melhorar isso? Isso é super, super importante. E veja de novo, por exemplo, eu gosto muito que você estava falando do plano B. Eu falei que eu vou todos os dias para a academia. Decidi, eu vou todos os dias para a academia. Eu vou na segunda, eu vou na terça, fui na quarta, não fui na quinta. Estava muito ocupado, uma reunião, trânsito, alguma coisa acontecia, eu falei, ah, não consegui. Tá, então eu não fui na quinta-feira. Vou ou não vou na academia na sexta-feira? A tendência é não ir. Aí que está, você está vendo, porque eu tinha falado, eu prometi para mim mesmo que eu ia todos os dias. E veja que a coitada da sexta-feira não tem nada a ver com a quinta. Não tem nada a ver com a quinta. Eu não fui na quinta, sexta-feira não tem nada a ver com isso. Mas a maior parte das pessoas, ah, já não fui ontem mesmo, então eu não vou hoje de novo. E aí já engata, e aí a gente já diz, ah, não fui na semana passada, então eu não vou essa semana. Até aí pronto, já abandona tudo. O contrário, veja que a pessoa que tem um reason why forte, o plano B dela é como é que eu volto para a linha. As pessoas ficam achando que o sucesso é perfeito. O sucesso não é perfeito, ela é cheia de pequenas imperfeições. A questão é como é que eu acerto essa pequena imperfeição. Você estava falando, eu viajei, cheguei tarde, não consigo ir na academia. Qual que é o meu plano B? Eu tenho CD de zumba. Eu gosto, adoro dançar, já é alegre, já é bacana, pronto, dou uma dançada, tomo um banho, vou dormir feliz e pronto, fiz meu exercício. Veja que você não está tentando achar uma desculpa para não fazer o exercício. Porque tem muita gente que dizia, ai, coitada da Tati, viajou tanto, está tão cansada. Tem gente que tem pena dela mesma e começa a inventar desculpa. Dizer, ai, eu mereço, certo? Eu mereço, eu vou me entregar aqui, eu não vou fazer nada hoje. Não, está errado, veja. O plano B é sempre como é que eu volto ao meu plano original, porque de verdade eu tenho uma meta. Então isso é super importante, que bom que você falou no assunto. Nossa, fantástico. Olha, já anotei aqui para mim, é bom que a gente vai aprendendo. Vocês estão anotando? Gente, pega o papel e a caneta aí, tem que anotar tudo. Então a questão não é mudar a meta, não é mudar o resultado, o resultado ele tem que vir. É pensar na estratégia, pensar no como, as várias maneiras, plano A, B, C, para conseguir realizar e atingir essa meta. E uma coisa que eu sempre vejo, se outras pessoas conseguiram, o que eu não posso conseguir? Eu não sou pior. Então eu tenho que fazer acontecer. É só saber a estratégia certa para conseguir chegar lá. Olha, e tem mais uma coisa que você falou que é fantástico também, um dos princípios da alta performance. Como eu lido com o fracasso meu e como eu lido com o sucesso dos outros. Então, eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso, o sucesso dos outros me motiva ou me desmotiva? Porque na pessoa de alta performance, o sucesso dos outros motiva, porque você diz, olha, se ele ou ela conseguiu, eu também consigo. É uma inspiração. É uma inspiração. É uma inspiração. Para a pessoa de baixa performance, aquilo é desmotivador. Ela começa a dizer, ai, é difícil, ai, eu não consigo, ai, não adianta. Ou pior, começa a falar mal da pessoa que teve sucesso. Eu falo muito disso. Isso que, quem é, começa um monte de crítica, mas é atitude de baixa performance. Nossa, foi muito bom você ter comentado sobre esse ponto, porque eu sempre comento com a minha equipe. Eu falo assim, por que a gente tem que ficar achando defeito na pessoa que sempre está em primeiro lugar no ranking? A pessoa está no primeiro lugar no ranking, mas também, olha o contrato dela, deve ter um errinho, porque ela faz rápido demais. Ela faz de qualquer jeito. Ah, mas também, eu acho que ela nem está fazendo pós-venda direitinho, fica procurando defeito na outra pessoa. E uma das coisas que eu comento, se procurar, você vai achar, porque é ser humano, ninguém é perfeito. Só que a questão que está em jogo, não é você ficar procurando, gastando seu tempo, gastando sua energia para procurar o defeito do outro. Você tem que aprender o que ele faz de tão bom, que eu posso modelar, que eu posso começar a fazer também e ter alta performance assim como essa pessoa tem. Uma vez eu gravei um vídeo falando sobre a inveja. Eu tive um insight que eu achei fenomenal. Eu falo assim, que a inveja, na verdade, é a falta de capacidade. Eu só tenho inveja do outro quando eu me sinto incapaz de conseguir, de realizar a mesma coisa que a outra pessoa realizou. E aí, como que eu posso, então, contornar essa inveja? Porque a inveja destrói a nós mesmos, não é o outro. Eu posso contornar isso me capacitando. Se eu me acho incapaz de conseguir algo, então, beleza, agora eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou ler livro. Eu vou buscar alguma maneira, alguma forma de me capacitar e, então, eu vou ter a condição de realizar e conquistar a mesma coisa que as outras pessoas conquistaram também. É isso, é isso. Então, veja que você usa a energia das pessoas que estão em situação melhor do que você para você ser atraído para lá. E não você tentar abaixar elas, para elas virem para cá. Você não precisa desvalorizá-las. Você é que tem que se valorizar e ir lá para cima e você fazer. Mas é que, veja, de novo, aí, precisa ter uma... fazer uma autoavaliação e dizer, ok, não sou perfeito, não sou perfeita e tem algumas coisas que eu preciso melhorar. E, para muitas pessoas, isso é dolorido, isso é desconfortável. Então, é mais fácil eu falar mal do outro e eu exercitar esse negativismo, essa coisa mais negativa, do que realmente eu olhar para mim e dizer, espera aí, eu de verdade, o que eu poderia fazer para melhorar? E aí, eu acho que as pessoas teriam resultados muito melhores se fizessem isso, né, de maneira constante. Uma das coisas que eu tenho me patrulhado o tempo inteiro, eu faço isso com muita frequência e no começo eu fazia assim, de forma mais deliberada, eu tinha que parar para pensar, hoje é meio automático, assim. Primeiro é, que grau de energia eu estou trazendo para o ambiente? Então, quando eu entro no ambiente, então, por exemplo, agora a gente está numa live aqui, meu nível de energia, ele eleva o nível de energia de todas as pessoas que estão assistindo ou ele abaixa? Então, se eu estivesse falando de um jeito diferente, se eu estivesse desmotivado, ah, nossa, estou com uma dor de cabeça hoje, estou super ocupado, eu ia estar baixando o nível de energia. Então, permanentemente eu fico pensando aqui, meu nível de energia, ele está elevando ou diminuindo das outras pessoas? E ao mesmo tempo, dou uma nota para essa energia, essa energia é boa, é positiva ou é negativa? E é engraçado, porque você começa a notar que muitas vezes você não está dando energia nenhuma, às vezes você está sugando, mesmo às vezes sem querer, mesmo bem intencionado, e às vezes no fundo teu tem uma vozinha lá fazendo um comentário negativo, que você precisa estar o tempo inteiro alerta e presente para isso, dizer, uou, 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 espera aí, por que você está me falando isso? De onde que está vindo isso? E você trabalhar isso internamente para você realmente poder, de novo, usar todo o teu talento, porque senão o que eu vejo é que as pessoas têm um cérebro gigantesco, cheio de potencial, mas ele está brigando lá dentro. Então, não está canalizado tudo. O exemplo que eu gosto de dar é dos remadores olímpicos. Você vai ver os caras, os caras estão super coordenados, todos eles super coordenados. Pessoas de alta performance, o que ela fala, o que ela sente, o que ela pensa, tudo está alinhado. Tudo está alinhado. Se eu não tenho esse alinhamento, eu estou perdendo energia, estou perdendo foco. E aí, realmente, a vida fica até mais pesada. A gente não quer isso. Lembre que, de novo, é de maneira consistente e sustentável você atingir objetivos desafiadores. Então, eu quero ter isso muito bem resolvido. Eu, por exemplo, sou um grande defensor das pessoas fazerem mentoria, das pessoas terem um coach. Sabe? Tipo, eu não estou aqui, eu estou aqui embaixo, aqui, nessa casa da minha casa, mas lá em cima tem a biblioteca, eu posso mostrar a biblioteca o tempo inteiro lendo, porque você, o tempo inteiro melhorando, 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 conversando com pessoas inteligentes. Acho que essa busca é muito saudável. Com certeza. Faz muita diferença. E quando você comentou aqui, um dos insights que eu já peguei é o caminho mais fácil não nos leva ao sucesso. Então, a gente tem que saber que existe sim um preço separado, mas no final das contas vai valer a pena. E aí, aquela questão que a gente comentou lá no início, quando tem um porquê, aí realmente tudo vale mais a pena. Quando a gente tem um porquê, a gente consegue qualquer como. Então, a gente tem que trabalhar em função disso. Uma vez, eu assisti um time de jogadoras de futebol, futebol feminino, e aí eles fizeram um treinamento normal e, coincidentemente, entre aspas, né, coincidentemente, a melhor do time, a líder do time, resolveu ficar lá, continuar treinando. Então, todo mundo foi embora e ela ficou fazendo um exercício, que é um exercício exaustante, chamado de cones. E no que ela estava fazendo exercício, teve um momento que ela estava, assim, super suada, chegando a exaustão mesmo, destruída, e ela baixou, assim, e respirando fundo, e o suor escorrendo, e o técnico viu essa cena. E aí, ele escreveu um bilhetinho pra ela, que esse bilhetinho eu nunca esqueço, eu peguei ele pra mim. Então, assim, a imagem de um campeão, de um líder, é alguém encharcado de suor, em ponto de exaustão, mesmo quando ninguém está olhando. Então, eu acho que isso exemplifica bem a alta performance, tudo que a gente está falando, a importância de ler, de ter uma biblioteca de livros, de estudar, fazer curso, é você fazer por você, não precisa ser pra mostrar pra ninguém, né, pra mostrar pro chefe, pro líder, pra mãe, pro pai, é pra você mesmo, sem ninguém estar olhando, mas essa busca constante, contínua da alta performance. É, e veja que isso está muito ligado com outro conceito, que é o que eu chamo de Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, eu posso sempre melhorar, sempre posso tentar dizer o que eu posso fazer de melhor. E as pessoas ficam, por exemplo, você estava falando do Michael Phelps, você fica falando dessa atleta. Se você vai ver pessoas de sucesso e vai realmente se aproximar e falar com elas, a vida teve muitos altos e baixos. A questão foi, não é que há, como é que eu estou aqui em cima, a questão é como que eu aprendi e passei pelos momentos de baixo pra melhorar. Porque todo mundo, se eu falar, Tati, me conte, a tua vida foi toda tranquila, maravilhosa, e agora você é um sucesso. Meu sonho. Não vai ser, todo mundo vê a Tati do Facebook e diz, nossa, que vida fantástica, ela teve sorte. Aqui, pra você que teve sorte, está ralando um tempão, há muitos anos de forma consistente, caiu, levantou, caiu, levantou, aprendeu, né? E aí você diz, nunca mais vou cair, cai de novo, certo, certo, certo. Então, vai de novo, vai nessa luta. Agora, se você olhar pra Tati de cinco anos atrás, provavelmente você pega e diz, hoje é uma mulher muito mais madura, com muito mais conhecimento, está muito mais focada e sabe o que quer, se conhece melhor, sabe, tipo, aprendeu a fazer as trocas que tem, fazer as conversas mentais internas que você tem, amadureceram também. Então, é esse processo que a gente precisa fazer. Eu gosto muito de um ditado que diz, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. e as pessoas não entendem como é importante e é o resultado absurdo que faz você melhorar, nem que seja um pouquinho todo dia. Não interessa, ou toda semana, assim, sabe. Então, aquela questão de tipo, ah, eu não tenho tempo pra ler. Leia cinco minutos, certo. Pegue um tempinho que você está ali vendo vídeo de gato tocando piano no YouTube ou no Facebook e leia alguma coisa, ou assista um vídeo do TED, por exemplo. Hoje eu estava vendo um vídeo do TED que durou, acho que, oito minutos e meio. Olha, rápido. E eu achei genial, achei genial. Era um vídeo, inclusive, muito bem-humorado, dei muita risada. E aí eu estava pensando, olha que delícia, né, de hoje poder ter acesso a toda essa informação. Mas as pessoas, elas acham que elas ficam procurando uma pílula mágica. Ah, vai ter um livro que vai fazer a grande diferença, vai ser um curso que vai fazer a grande diferença, ou esse emprego, ou essa coisa que eu vou fazer. E, na verdade, eu acho que é muito melhor você ver como se fosse uma sequência de coisinhas que vão se somando, é uma sequência de degraus. Então, você não acha que você vai chegar lá em cima dando um salto. É uma série de degraus. E o que eu gosto disso é que é muito mais consistente. Porque se eu chego lá em um salto, eu acho que eu caio muito fácil também. Agora, se eu fui construindo isso, eu posso até cair um degrau. Mas é muito, muito difícil eu me derrubar lá para onde eu estava antes. Porque eu já construí esta base, ela é muito mais sólida. Ninguém tira isso de mim. Então, essa questão do Kaizen, da melhoria contínua, é outra coisa que eu também sou grande fã. E é interessante, porque uma vez eu ouvi, eu não lembro quem falou agora. Mas eu ouvi no podcast, eu sempre faço isso quando eu estou na academia, às vezes no avião eu já baixo e fico ouvindo no offline. E no podcast falou assim, com relação até ao mundo digital, né? Muitas pessoas querem fazer vídeos para o canal do YouTube, e falam, ah, eu sou muito tinta, não tenho performance, eu não sei como começar. E aí, a gente comentou assim, todo mundo que faz vídeo para o YouTube, quando assiste o primeiro vídeo que fez, tem vergonha de si mesmo. Fica envergonhado, fala, meu Deus, era eu? E na hora eu me identifiquei com isso. Falei, realmente, quando eu assisto alguns, eu falo, meu Deus, eu falava muito lento. Como que alguém tinha paciência de me assistir? E aí, ele comentou o seguinte, falou assim, se você não tiver vergonha do primeiro vídeo que você tiver feito, de duas uma. Ou você demorou demais para começar, já começou tarde e está perdendo mercado, perdendo competitividade, quem começa antes sai na frente. Ou então você não melhorou nada, o que é terrível também. Então, você tem que ter vergonha do seu. Quando você olha, vocês falam, beleza, para aquela época funcionava, dava certo, mas como eu estou melhor hoje? A gente tem que ter essa sensação de que todos os dias, de fato, a gente está muito melhor do que antes. E olha, a gente está tendo muito de comentário aqui, nem sei se eu consegui ler todos, mas a Camila Dias comentou, que papo bom, ela estava no segundo congresso, que eu ministrei a palestra agora, de vendas, foi com a magia do Mundo dos Negócios. Ela estava em São Paulo assistindo, obrigada por estar aqui também. O Moacir colocou, é o mesmo que querer mudar o mercado, eu acho que autocomplacência, ele foi comentando picado, mas dá para ter uma ideia, né? A Aline colocou, eu consegui chegar só agora, vamos ver o que mais. A Camila Dias comentou assim, tenho dificuldade de terminar os livros que começo a ler. Dá uma dica aí. Aí, Raul, já temos uma pergunta para responder. Aqui o Antônio colocou, parar de inventar desculpas para encontrar soluções. Eu falo muito sobre isso, foco no problema, nas desculpas, se vitimizando, ou a gente vai direcionar o nosso foco e a nossa energia para a solução? Tem mais perguntas aqui, mas então vamos ver a questão do livro, a dificuldade que ela tem de, a que a gente fala muito, tem muitas pessoas com iniciativa e pouca acabativa, né? E a acabativa entra na execução das atividades, das ideias, colocar em ação todas as ideias, e entra de muitas coisas que a gente começa e não consegue terminar, como, por exemplo, a leitura de um livro. O que você recomenda? Bom, eu acho que tem várias formas de você fazer. Uma delas, por exemplo, é eu gosto de escolher temas para estudar. Então, há muitos anos atrás, tinha um cara chamado Peter Drucker, que era o guru da administração, da gestão, e eu estava vendo uma entrevista com ele, ele falou que a cada cinco anos ele escolhia um tema, ele só estudava aquele tema e aí se especializava naquilo, virava meio que mestre naquilo. Eu falei, nossa, que ideia genial, mas eu não tenho a mínima paciência de ficar cinco anos estudando a mesma coisa. A vida é muito curta, eu queria estudar outras coisas também. Então, eu comecei a escolher um tema por ano. E o tema que eu escolho é o tema que eu estou apaixonado no momento. Desde que eu escolhi especificamente alta performance, há cinco anos atrás, eu não saí mais disso. Então, eu vou procurando variações e estou só fazendo isso. Mas, porque antes era uma regra minha de me proibir de estudar outros assuntos repetidos. Eu tinha que sempre escolher um assunto novo. Agora, eu falo, não, eu me permito fazer. Mas o que acontece, quando você está apaixonado pelo assunto, você raramente vai não querer ler um livro. Por outro lado, eu comecei a também ser muito exigente. Eu dou para um livro 30 páginas. Se em 30 páginas o autor não me convenceu de que vale a pena ler, eu começo a rapidamente pular folha, ir para frente, porque tem muitos livros na vida e eu não tenho tempo suficiente para ler todos eles. Então, é quase como assistir filme de televisão. Você dá aí um tempo para ele. Se ele te pega e vale a pena, continua. Se não, não. Outra coisa que eu faço muito, eu tenho horários de leitura. Então, por exemplo, eu gosto de ler antes de dormir ou quando eu estou viajando no avião. Mas eu raramente leio mais do que um ou dois capítulos do que um livro, mesmo que eu esteja muito apaixonado por ele. Porque eu quero ficar com gostinho de quero mais. Eu quero votar para ele. Certo? Eu quero ficar com aquela sensação de que, ah, tomara que chegue aquela hora de ler, porque eu estou afim de ler. Certo? Porque eu quero saber como é que continua. E eu leio livros bastante técnicos na parte de gestão, estratégia. E mesmo assim é muito gostoso, porque o cara está desenvolvendo uma ideia e permite que você vá acompanhando. Então, uma das coisas que eu diria é, separe blocos de tempo. Eu gosto, por exemplo, muito de anotar também. Então, quando eu estou lendo, eu estou anotando. Muita gente faz isso. Eu tinha uma época que eu achava que era um crime você rabiscar um livro, por exemplo. E aí, hoje já não acho crime nada. Eu acho que é o contrário. Um livro que não está rabiscado é porque ele é muito ruim. Porque um livro realmente bom, você vai sublinhar, você vai fazer notas no canto, você vai anotar, sabe? Depois você pode fazer uma leitura diferente. E outra coisa que eu aprendi a fazer é que quando eu penso que eu tenho que usar aquele artigo num resumo para postar alguma coisa, para escrever, para fazer alguma coisa, eu vejo que eu presto muito mais atenção e que eu estou pensando de maneira mais prática em relação ao que eu estou lendo. Então, mesmo que eu esteja lendo um livro, por exemplo, de psicologia, ou de coaching, ou de mindset, ou de alta performance, alguma coisa assim, eu estou pensando, Espera aí, que cinco pontos eu poderia colocar que se eu postasse no Facebook ajudaria as pessoas? Então, o livro já não é mais sobre mim. É sobre como pode ajudar os outros também. Nossa, isso muda muito. Muita muito. Então, veja que aí tem um reason why. A gente volta ao reason why. Por que eu estou abandonando o livro? Porque não tem um reason why para continuar. Tem que ter um porquê, né? Um propósito muito maior. Isso que aconteceu comigo quando eu lia livros que eu não gostava muito. Por exemplo, ler livros de faculdade. Porque você é obrigado a ler, mas você não gosta daquele tema. E aí você começa a procrastinar e não consegue terminar aquele negócio. Agora, quando você lê algo que você gosta, com o propósito de compartilhar para outras pessoas, de ajudar outras pessoas, muda muito o sentido. Uma coisa que eu também recomendo, às vezes a gente tem que criar pressões externas para nós, para isso virar um hábito. E depois que vira um hábito, eu já entra no piloto automático e ele já vai mais naturalmente. Então, o que eu já fiz para criar hábitos? Por exemplo, de leitura. Criar grupos de estudo. Todo mês ou toda semana tem um encontro do grupo de estudo e a gente tem que compartilhar os principais insights daquele livro. Você não quer passar vergonha na frente das pessoas. Todo mundo leu, todo mundo vai compartilhar um monte de coisa lá e você vai chegar sem ter lido nada. Então, isso nos obriga a ler para falar. Ainda mais se tiver um mediador, um líder dessa reunião que começar a perguntar para um, perguntar para outro. Você não vai querer passar vergonha lá. Então, o grupo de estudo, mesmo aquelas pessoas que têm a tendência de deixar para a última hora, nem que seja um dia antes. Uma pessoa vai comer o livro ali e falar, li, consegui finalizar. Agora, eu acho que eu concordo muito com o que o Raul trouxe, que não é todo livro que você precisa obrigatoriamente terminar. Tem livro que você lê e fala assim, ah, isso aqui eu já sei, já li em outros livros, não tem muita novidade. E existem tantas coisas nesse mundo para se fazer, que se você ficar lendo uma coisa que para você não está fazendo muito sentido ou que você não está conseguindo se encontrar ou está muito repetitivo, não vale a pena. Então, a gente tem que economizar o nosso tempo também, dedicando e investindo em coisas realmente úteis e importantes para nós. Então, eu acho que é libertador saber que não é todo livro que você vai ser obrigada a finalizar. E agora, antes da gente, eu até quero pedir mais dicas de alta performance, mas eu pensei o seguinte, Raul, antes de compartilhar mais uma dica sobre alta performance, vamos contar com o pessoal sobre aquela novidade quentíssima do congresso, o maior congresso online de vendas da América Latina, que o Raul Candeloro também é o idealizador disso, vão ser mais de 30 palestrantes. E me conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia, por que esse congresso online, principalmente, gente, atenção agora, gratuito. Ele pegou, só o Raul mesmo para conseguir isso, pegar os melhores palestrantes e conseguir oferecer um conteúdo tão rico, tão caro, gratuitamente para vocês. Isso aí é porque tem um propósito muito claro, é um legado realmente que quer construir e é uma oportunidade única para você que está assistindo. Então, vamos comentar um pouquinho desse congresso e depois a gente traz mais uma dica de alta performance. legal, então o evento se chama Circuito Venda Mais, está no quarto ano, é um congresso online, então as pessoas assistem videoaulas online, mais ou menos como a gente está assistindo aqui, só que todas as aulas eu pedi para todos os palestrantes, no máximo 30 minutos, para ser uma videoaula objetiva. tem muita gente que usa a videoaula para treinamento, por exemplo, então é bem comum eles usarem essa videoaula para treinamento, é super, super comum, e as pessoas se reúnem, fazem um trabalho juntos e aí depois anotam, e como a Tati estava falando do clube do livro, tem gente fazendo o clube do vídeo, então assistindo. e eu tenho um processo de seleção, esse ano acho que mais de 90 palestrantes tentaram entrar, mas eu só tenho espaço para 30, então eu peço para eles preencherem um questionário e mesmo os caras mais famosos, os mais bambambãs do mercado, às vezes eles são amigos meus, né, então eles me mandam e-mail dizendo, porra, ou eu também tenho que, né, eu já, né, sou famoso, já tenho que de novo levar o sim, porque eu quero que o critério seja bem objetivo e eu não quero que depois fiquem falando que ficou favoritismo, né, não, só tem ali quem realmente merece porque é muito bom. E o tema desse ano são atitudes de sucesso, então é muito legal porque embora a Venda mais o público principal seja sempre o de vendas, o tema desse ano é atitudes e vale meio que para todo mundo na vida, então você vai falar de iniciativa, de alta performance, de produtividade, criatividade, de persistência, perseverança, de resiliência, e aí então você está vendo, né, por exemplo, a Tati está mostrando o convite na tela dela, a Tati inclusive está em segundo lugar no ranking dos, parabéns Tati, aí ela estava em primeiro primeiro e acabou de ser, por enquanto, né, por enquanto. Por enquanto não, eu vou passar em primeiro lugar, né, aí eu vou ficar definitivo. É isso aí, foi muito legal porque eu queria mais mulheres também, né, porque o circuito tem, eu procuro equilibrar pessoas que já tem bastante nome e reconhecimento no mercado, então você vai ver na grade gente bem conhecida, bem famosa, gente que cobra muito caro por palestra, por consultoria, e ao mesmo tempo tento dar espaço para novos palestrantes também, porque às vezes é difícil de novas pessoas começarem a mostrar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, dentro da Venda Mais, eu sempre tive muito orgulho de pegar pessoas que estão fazendo ótimo trabalho e que não estão diretamente relacionadas à nossa área, mas alguém da nossa área pode se beneficiar disso, como é o teu caso. Então, certo, quando você fala, né, de produtividade para as pessoas, as pessoas se identificam, eu digo, olha, fantástico, então está aqui mais uma pessoa agregando. A missão da Venda Mais, a nossa missão oficial é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. E aí tem um entre parênteses, quer dizer, através do crescimento pessoal e profissional, certo? Esse é um tipo, entre parênteses, invisível, que nada mais é, a gente acredita muito, muito nisso. Então, a ideia do circuito é, o que eu estava vendo aqui, tem muito material, por exemplo, se você for no YouTube, tem muito material, se você for na internet, tem blogs, tem tudo, mas está tudo meio perdido, está tudo meio separado, cada um de um jeito. Eu queria mostrar num único lugar, 30 caras muito boas. Eu quero colocar os melhores do mercado e dizer, está aqui, olha aqui, você não precisa ficar indo para cá e para lá, está todo mundo aqui, veja aqui, se você quer realmente melhorar, pegue uma hora do seu dia, pegue o dia inteiro, é legal porque tem gente que diz, as palestras da manhã são minhas, as da tarde são minhas, então tem duas pessoas trabalhando em dupla, sabe? Então as pessoas anotam, assistem, tem gente que, por exemplo, tem filiais, então tem redes de lojas, assim, a filial um vai assistir a tal, a outra tal, a outra tal, depois eles trocam informações, é bem bacana você ver isso. Mas eu queria dar, porque o Brasil é muito grande, e às vezes os eventos estão concentrados nos grandes centros, então nas capitais, etc., e não dá para todo mundo ter acesso a esses palestrantes. Nesse evento dá, então a gente permite que isso seja. E é muito legal porque uma boa palestra, imediatamente os comentários começam a vir, e é muito legal. O evento, ele é cobrado depois, se você quiser assistir depois todas as palestras, ele é cobrado, mas agora, por exemplo, se a pessoa se cadastrar e quiser assistir as palestras na semana que vem, são todas gratuitas, e sempre vai ser assim. De novo, como você falou, tem a ver muito com missão, de verdade é isso. Depois, se isso aí for cobrado, não é de verdade o projeto mais lucrativo da VendaMais, eu tenho 800 coisas diferentes que eu poderia estar fazendo, que dão menos trabalho, porque imagine, você conseguir 30 palestras, falar com todo mundo, conseguir que todos eles façam o material, eu tenho que revisar os materiais, aprovar, certo? Tem os artigos, aí tem toda essa... Eu poderia dedicar meu tempo a outras coisas, mas eu de verdade acredito que ajuda muita gente. A gente, nos últimos três anos, mais de 300 mil pessoas passaram pelo circuito. Olha só! É bastante gente, certo? Porque a gente tem as inscrições, por exemplo, agora, especificamente, hoje de manhã, a gente chegou a 10 mil inscritos, mas muitas dessas inscrições são empresas. A empresa se inscreveu e ela vai divulgar aquilo para 650, 200 pessoas, tem equipes grandes ali. Quem me dera, na época que eu treinava o meu time de vendas, tivesse já isso. Porque não existia, o que eu precisava fazer? Comprar o box de DVDs, comprar os livros e levar para treinar. Então, eu assistia também os seus treinamentos e de vários profissionais renomados com a minha equipe, mas tudo por DVD. E agora a gente tem uma oportunidade, uma chance única, gratuita, e é o que você falou. Depois vai ser cobrado, mas eu acho que é importante ser cobrado, porque muitas pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Vamos ver se durante essas aulas, essas palestras, as pessoas vão valorizar mesmo o que é gratuito e vão estar online, assistindo, participando o máximo possível. A gente entende que em alguns momentos tem reunião, tem uma coisa ou outra, não dá para a pessoa participar, mas se a pessoa colocar como prioridade, ela vai dar um jeitinho em pelo menos algumas palestras, ela precisa participar, precisa assistir. Então, vamos ver se vai valorizar o que é gratuito também. E aí é importante depois ter essa parte paga. É, e anote aí, pessoal, a palestra da Tati é na quarta-feira, que é na próxima semana, dia 22, às 4 da tarde. É, vocês nem assistem, sei lá, deixa um monte de comentários. E multiplique seus lucros. É, faço tempo trabalhar para você e multiplique seus lucros, né? Eu falei junto aqui, a ideia é que eu já vou fazer uma campanha aqui, uma campanha para todo mundo assistir, deixar os comentários, falar, Tati, você arrebenta, você é demais, porque aí o Raul me chama sempre, vai ser ótimo, gente. Então, eu já estou fazendo uma campanha aqui, ajude a Tati, hashtag ajude a Tati. Olha, muito bom, esse congresso é impedível, o link já está nos comentários para vocês se inscreverem, mas não se inscreva agora para vocês não saírem na live, daqui a pouco. Vai ficar aí nos comentários para vocês, a gente vai editar depois, deixar aí em cima também. Então, vocês vão conseguir se inscrever, o link já está aí. E para a gente fechar, qual que é uma outra dica que a gente pode passar sobre alta performance? Eu estou querendo, eu não sei, eu fiquei pensando, sabe, até antes de entrar nesse ponto, Raul, tem uma coisa que me falaram de você, e eu nem te pedi autorização para falar antes, mas agora eu vou colocar assim ao vivo mesmo, né? O bom de ser ao vivo é isso. Me falaram que você não usa WhatsApp, você não tem WhatsApp. E aí eu fiquei pensando, na hora que você comentou lá no início, a gente quer saber porquê, né? A curiosidade aqui. Quando você comentou lá no início, ah, é fazer as coisas não pensando no que os outros acham, o que os outros pensam, ou o que os outros fazem, todo mundo faz assim, então é assim que eu tenho que fazer também. Aí eu fiquei pensando, gente, será que é isso? Eu fiquei com essa puguinha atrás da orelha aqui, sabe? Eu estou curiosa agora, quero saber qual que é esse propósito, essa missão de não ter WhatsApp vendedor, e isso é ótimo, porque eu, na produtividade, eu falo que redes sociais, se mal utilizada, principalmente WhatsApp, também se mal utilizada, é um baita ladrão do tempo, destrói com a nossa produtividade. Mas por quê? Porque as pessoas entram de manhã e só terminam à noite, né? Então elas fazem e entram uma vez por dia nas redes sociais e não saem nunca mais. Então esse desequilíbrio atrapalha muito os nossos resultados, a nossa produtividade. E algumas pessoas na área de vendas comentam assim, Ah, Tati, é impossível eu não ficar conectado 24 horas por dia nas redes sociais. Eu vendo pelas redes sociais como que eu posso não estar conectado? E agora eu vejo aqui uma pessoa que é consagrada como um dos melhores na área de vendas, gestão, que nem tem WhatsApp. Impossível se comunicar. Conta mais essa história aí pra gente. Pois é, você sabe que... Não é que eu não tenho a... Falhou aqui pra mim, não sei se falhou... Ah, aí, voltou. Pois é, então, eu não uso celular. Aboli o celular há muitos anos da minha vida e eu acho que ele... As pessoas não entendem de verdade o efeito que ele tem no teu cérebro. E, por exemplo, outro dia eu estava lendo o... Sei lá, uma entrevista que os caras fizeram com pessoas do Google, do Facebook, do Instagram, que foram as pessoas que desenvolveram os códigos pra fazer com que as pessoas passassem mais tempo dentro do Facebook. E eles estão usando alguns gatilhos mentais que são viciantes. Então as pessoas estão literalmente ficando dependentes da mídia social. Eu não sabia a ciência que tinha por trás disso, mas comecei a ver que realmente as pessoas estão... Você fala pra pessoa que você vai tirar o celular dela e ela começa a tremer. Ela começa a ter síntese de abstinência. É quase como se fosse uma droga. Então eu aboli completamente o celular e não sou uma pessoa atrasada, não é... Não, é uma escolha deliberada de felicidade e de alta performance. É isso, eu quero estar presente. O que eu noto é o seguinte, as pessoas estão na frente uma da outra, mas se o celular está presente, eu não estou de verdade prestando atenção na outra pessoa. Eu estou conectado no meu celular. E eu nunca gostei dessa sensação. Então, eu sei que é muito forte o chamado das mídias sociais, de você ficar checando, de você ficar vendo, de você ficar fazendo o tempo inteiro coisa. E aí, o pessoal do Facebook sabe disso, o pessoal do Twitter sabe disso, o pessoal do Instagram sabe disso, o pessoal do Snapchat sabe disso, o pessoal do YouTube sabe disso. Então, eles querem que você entre nesse mundo e não saia mais. E eu falei, não, 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 não. Eu nunca usei drogas na minha vida, Então, o fato de eu nunca ter usado nenhum tipo de droga, permite que eu reconheça rapidamente quando eu estou começando a ficar alterado. E eu, quando eu comecei a usar, eu falei, isso me altera. Não gosto, não sei o que vai acontecer. E tem até um, sei lá, uma... Eu acho que a gente ainda vai ver vários estudos do que está acontecendo com as pessoas que ficam muito tempo em mídias sociais, ou muito tempo com o seu celular. Eu não acho que elas são pessoas mais felizes, por exemplo. Eu não acho, de verdade, que elas são mais produtivas. Eu sou uma pessoa extremamente produtiva e não tenho celular. Não precisa ter essa história de que, ah, eu vendo, ah, eu me comunico, ah, não sei o que, é uma forma racional de você defender a tua droga. E eu sei que é super polêmico, eu entendo, e eu respeito. Se a pessoa quer usar, tudo bem. Se você está feliz, se você acha que te ajuda realmente. Por exemplo, a minha esposa usa muito e está conectada o tempo inteiro e ela defende que isso é bom. Tá bom, então eu aceito. Para mim, na minha vida, não achei que estava agregando e tirei. É maior ainda, não é nem WhatsApp, é celular. É, exato, é mais radical ainda. O que é muito engraçado, porque em alguns lugares as pessoas não acreditam. Elas acham que eu estou sendo arrogante, que eu não quero dar meu número, que eu, sabe, não quero me... E eu digo, não, não é isso, eu realmente não tenho. Eu não tenho. E aí, como é que faz para falar com você? Ué, como fazia antes, ué. Me manda um e-mail, faz alguma coisa. E tem um monte de gente de falar comigo. Estamos aqui falando, por exemplo, então não precisa, né? Mas, Tati, se eu pudesse dar uma última recomendação para todo mundo, a minha última recomendação seria... E é engraçado, porque eu demorei muito tempo para entender isso, porque a gente, como homem, ensina a gente a ser durão, a ser forte, a fazer um monte de coisas. E aí, quando falavam para mim de, por exemplo, praticar gratidão, eu achava uma frescura total. Eu falei isso, e não, sabe, era um lado, assim, muito nhenhenhé, aí de, vamos abraçar as árvores, e vamos cantar kumbayá, e vamos fazer massagem um no outro. E eu não era bem a minha praia. Mas, quando eu comecei a prestar atenção, tinha cada vez mais gente que eu admiro falando sobre o assunto. E eu falei, eu vou estudar um pouquinho mais. E aí, eu comecei a descobrir que existe toda uma ciência por trás, e que realmente é uma forma muito interessante de você refocar no positivo da tua vida. Porque, se não, o bombardeio constante de coisas negativas que a gente recebe, faz com que a gente vá ficando também negativo. A gente vai levando uma carga muito forte emocional negativa, e isso começa a influenciar. E a praticar a gratidão é uma forma de você fazer um clique em mudança de canal, e dizer, ok, o que é que tem de bom na minha vida? E é uma forma muito simples de você parar para olhar algumas coisas e dizer, ok, chego no final do dia e digo, o que aconteceu? Três coisas boas que aconteceram. Ou, pelo que eu agradeço? Hoje, minha esposa compartilhou no Facebook dela um vídeo que eu achei muito legal, que é um casal que acorda de manhã, e eles estão embrulhados em presentes. Então, um olha para o outro e diz, oi, eu sou teu presente. E aí, o outro fica, oi, que surpresa, que delícia, não sei o que ela está. E aí, eles acordam, e aí eles dizem, nossa, e a cama está embrulhada de presente. Nossa, a gente tem uma cama, a gente dormiu numa cama, olha que coisa fantástica. E a gente tem cobertor, e os travesseiros estão em volta de presentes. E aí, a chave da luz, da tomada, está em volta. E aí, ele diz, olha, tem eletricidade, tem luz na nossa casa. E aí, eles abrem a torneira, e a torneira está com um negócio de presente. Olha, e tem água, e a gente pode tomar essa água, porque tem gente que não tem. Aí, eles vão na cozinha, e tem uma geladeira, a geladeira está toda como presente. Eles abrem, tem comida, todas as comidas estão como presentes. Aí, eles saem, o carro, o carro está de presente. Tem um monte de coisas boas na nossa vida, certo? Se você quer começar, coloque, então, um negocinho em cada um dos seus dedos da tua mão, e diz, olha que maravilha, você tem em todos os dedos da tua mão, olha que fantástico. Eu tenho dois olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho boca, certo? Eu respiro, tem muitas coisas na nossa vida, mas a gente fica sempre preocupado com o que a gente não tem, com as coisas que estão erradas, com... Então, isso vai pesando, e vai tornando a nossa vida também pesada. Então, minha última recomendação para todo mundo seria, de novo, no final do dia, pare para olhar, e não vá dormir negativo. Tem esse momento de você parar para dizer, ok, mesmo que tenha sido um dia confuso, complicado, etc., resgata duas ou três coisas boas, que podem ser as coisas mais simples do mundo. Podem ser as coisas mais simples do mundo. Mas, comece a prestar atenção como a gente está rodeado de coisas boas, e como essas coisas boas são muito mais fortes do que qualquer dificuldade que você possa estar passando. Se você prestar atenção na coisa certa e canalizar corretamente a tua energia. Essa seria a minha última recomendação, que é como eu termino sempre falando de alta performance. Porque não adianta eu estar querendo atingir um objetivo na minha vida, e você começou falando sobre isso, se eu não aproveitar o caminho no meio. Certo? E como a gente já falou aqui, a gente passou essa hora aqui conversando, nem sempre vai ser fácil. Então, eu tenho que chegar em alguns momentos e resgatar a minha energia, e esse resgate, para mim, passa pela gratidão. Olha, e eu já sou grata por você ter compartilhado tanto conteúdo rico aqui com a gente. Já é meu motivo de gratidão. E quando você falou, fui tendo muitos insights. É interessante porque é engraçado essa história. Por que a gente valoriza só quando a gente perde algumas coisas, né? Então, a gente tem que começar, de fato, a valorizar enquanto a gente tem as coisas. E são os mínimos detalhes mesmo. Aconteceu aqui comigo ontem, não sei se todo mundo tem acompanhado, essa questão do combustível, alguns postos de gasolina sem combustível e tal, e filas, tudo fechado. Aí minha mãe me ligou, eu estava na rua em reunião, e ela pegou e falou assim, Tati, quando você voltar para casa, vê se você acha algum posto em gasolina, porque senão nós duas vamos ficar com o carro na garagem e sem combustível, né? E aí, na hora que eu estava voltando para casa, aí eu ligando o ar-condicionado, né? Eu pensei, falei, oh oh, se eu não achar combustível... E aqui em Goiânia é quente. E esses dias está mais quente ainda, está insuportável o calor. E eu falei, gente, mas eu não vou sobreviver sem ar-condicionado indo para casa. Aí eu pensei, bom, se ficar, se durar muito tempo sem combustível, eu vou ter que andar a pé, eu vou ter que ir de ônibus, vai ser muito mais quente do que ficar pegando ventinho aqui no carro. Coloquei, abriu os dois minutos do carro, desliguei o ar, falei, bom economizar esse combustível. Mas foi bom porque, assim, na hora, eu comecei a lembrar da minha infância, de que eu andava só de ônibus, que não tinha carro, que era tudo a pé. Às vezes não tinha condições financeiras para andar de ônibus e comprar um picolé, então eu fazia escolhas. Fala, hoje eu quero um picolé. Aí eu tinha que ir a pé, andar muito para conseguir chegar no lugar, porque eu tinha que fazer escolha o tempo todo, né? O dinheiro só dava para uma coisa. E aí eu falei, gente, como que eu conquistei coisas hoje, né? Como que já tem um carro, um ar-condicionado? E às vezes a gente não valoriza isso. E às vezes precisa perder para dar valor. Então, realmente, a gente precisa ser grato todos os dias pelos mínimos detalhes, pela saúde que a gente tem. Não precisa ficar doente para valorizar a saúde que você tinha. Vamos valorizar hoje e aproveitar o máximo possível. E sem dúvida isso vai energizar e dar um vigor físico, uma disposição muito maior para a gente manter consistência e ter alta performance o tempo todo. Aqui, só para a gente finalizar, alguns comentários. Muita gente comentou e uma pessoa colocou aqui, Washington, demais, pela primeira vez eu consigo acompanhar uma palestra ao vivo. Então, ó, do início ao fim já conseguiu acompanhar com a gente, muito bom. Aqui colocou, a Jane, colocou, ficou surpresa com você no teu celular. E colocou, realmente é uma droga, eu tenho dois. Difícil concentrar em algo, com dois celulares. Muito bom. Aí, aqui muita gente colocando gratidão, agrada a Deus. Excelente a ideia da gratidão, incrível. Temos uma lista de gratidão, fantástico. É importante mesmo ter essa lista de gratidão. Pensar nesse ano, já estamos chegando no final do ano, quais são os motivos de gratidão do ano inteiro. Então, muita coisa, depois a gente vai responder todos os comentários. Agradeço muito o carinho, a participação, cada comentário. Se vocês não compartilharam essa live ainda, compartilha, para a gente inspirar mais e mais pessoas e disseminar essa sementinha da gratidão aí, que vai encerrar com chave de ouro essa nossa... Não é nem aula, né? Esse nosso bate-papo descontraído, que também tem muito conteúdo legal. E, gente, se vocês não se inscreveram para o Congresso Online, a hora é agora. Já aproveita, não procrastina isso, não deixa para depois. Aproveitem o momento e vocês vão ter conteúdos como esse, muito ricos em diversas áreas, como o Raul já trouxe durante a live, para vocês se aperfeiçoarem ainda mais e conseguirem chegar no ápice da alta performance, continuar crescendo todos os dias. Temos uma palavra final? Bom, obrigado. O que eu poderia falar? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que separaram aqui uma horinha da sua vida, do seu dia, para passar esse tempo junto com a gente. Fico muito honrado por a gente poder fazer isso. E que bom que a gente tem essa missão alinhada nossa de ajudar outras pessoas e delas participarem também. Então, lembre, você que está aí assistindo, você aprendeu, mas a gente aprende muito com vocês também. Então, obrigado por todos os comentários. Tati, super obrigado pela oportunidade. E vamos aí ver se... Eu acho que você vai fazer cada vez mais sucesso, porque você está muito alinhada com tudo o que você está fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, é uma pessoa fantástica. E que bom que você me deu essa oportunidade de compartilhar com as pessoas que te seguem. Agora, vamos ver no circuito Venda Mais. Eu vou mandar o ranking hoje à tarde, daqui a pouquinho. Gente, ajuda aí! E aí, eu acho que vai ser... É muito legal ver você no topo, nas cabeças aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Desejo muito sucesso para vocês e nos vemos na próxima live.